Olá a todos, hoje eu vou falar aqui para vocês Dessa praga aqui que está atacando a couve Essa praga aqui é uma lagartinha que está aqui na face inferior da folha Ela vai comendo todinha a couve É conhecido como traça das crucíferas É uma praga que se desenvolve muito nesse período aqui de clima seco e quente Ele também ataca bastante os tomates, principalmente os tomates dentro de estufa E ela está atacando bastante E é duro enxergar ela, eu vou mostrar a lagartinha para vocês Ela tem por volta de 2, 3 milímetros de tamanho Ela é bem pequenininha e você pode olhar todos esses pés aqui foram dizimados por ela O controle dela é folha de mamona que eu ponho de molho uns 2, 3 dias na água Depois aquela água eu pulverizo O pessoal tem usado bastante Ou o uso de um controle biológico através de uma bactéria É um bacilo, é bacilo estrugense Esse bacilo, ele, essa bactéria quando entra no intestino da lagarta Porque a gente vai pulverizar nas folhas A bactéria se coloca em risco E aí para ela se perpetuar o que ela faz? Ela produz uma cópia dela mesma Dentro do próprio corpo dela E ela encasula E nesse processo ela produz uns cristais Esses cristais quando estão em ambiente alcalino Eles se transformam em toxina E essa toxina Ela provoca aí uma inflamação No aparelho digestivo da lagarta Ela para de comer e morre Não tem problema nenhum para o ser humano Por quê? Porque o nosso intestino, o nosso sistema digestivo Ela é, ele é pelo, ele é ácido É através de ácido Então no ácido Se tiver alguma contaminação, alguma coisa Simplesmente se destrói todos esses cristais E não vira toxina É um controle biológico já conhecido há muitos anos E aí eu vou mostrar agora para vocês O produto Em várias lojas em São Paulo Loja de jardinagem Você encontra controle biológico O que mais se encontra, por exemplo, em São Paulo na loja É um envelope chamado Dimipel Que na verdade é o produto que eu comprei aqui Só que eu comprei para uso em áreas maiores Que vem mais Aquele envelope vem de 5 a 10 gramas Eu comprei já um envelope aqui Que vem com 500 gramas De um pozinho que é as bactérias Você vai diluir Isso e pulveriza na couve Ou na rúcula Qualquer planta que está passível de ataque De lagartas Eu só consegui ver qual que era que estava atacando Porque eu coloquei numa lupa E na lupa deu para enxergar As lagartas aqui atacando Isso daqui É a traça das crucíferas É uma mariposinha Que vem e coloca o ovo Na face inferior das folhas E aí vira lagarta E depois ela se transforma em casulo De inseto adulto E vai se reinfestando Eu tenho aí Eu vou mostrar no vídeo Eu tirei a foto De todos esses estágios Menos o da Da mariposinha Porque eu teria que colocar alguma coisa Para pegar ela à noite Mas mesmo as folhas Se olhando de longe Já tem aqui ataque Então Deve ter lagarta Aqui Na parte de trás da folha Na GoPro Não dá para ver direito Tem uma lagartinha aqui andando Mas A GoPro não é muito boa Para aproximação Tá bom? Mas Eu já tenho já O videozinho Mas continua o ataque aqui Tem que começar A controlar isso aí Então aqui eu estou mostrando para vocês O inseticida biológico Para controle de lagartas Isso aqui é o dipel Ele é uma bactéria Um bacilo É Que Eu vou Ele está em pó Eu coloco aqui 6 gramas Para 10 litros D'água Então isso aqui vai durar Bastante tempo Isso aqui é para Você guarda em um lugar fresco É E sempre que você Aí uma vez por semana Nessa fase aqui Maior de tempo seco Onde tem mais ataque de lagarta Você faz uma pulverização Pulverização preventiva Se a lagarta aparecer Ela não vai conseguir Terminar o ciclo dela E dessa maneira a gente Consegue Controlar a infestação Lembrando-se bem Que isso daqui É um controle biológico Não vai ter problema nenhum Para o ser humano Ou para animais de criação Dentro de casa Tá bom? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto